Fala galera, aqui é o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Transpanorama, que ela acaba de anunciar no seu Facebook aí, vaga para motorista carreteiro. Se você tiver interesse aí em participar do processo seletivo, é só enviar o currículo para o e-mail que eu vou deixar na descrição. Então vamos lá para a vaga. O local das vagas é em todo o território nacional. E os requisitos são, ter habilitação categoria E e EAR, que é exerce atividade remunerada. Você também precisa ter experiência comprovada como motorista carreteiro e disponibilidade para viagens interestaduais. Os interessados deverão enviar o currículo atualizado para o e-mail rh.transpanorama.com.br Então é isso galera, essa que é a oportunidade na empresa Transpanorama, tá? Se você tem habilitação categoria E, experiência comprovada como motorista carreteiro e disponibilidade para viagens, você pode participar do processo seletivo, tá bom? Lembrando que a empresa entra em contato aí somente com os aprovados, ok? Então é isso, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.